Salve, salve galera, é Valeski falando, estou de volta e hoje trazendo Kriegs Front Tactics. É um jogo de batalha de mecha, como vocês podem ver aqui pela tela. São batalhas em torno, com elementos de estratégia, né? Então é um jogo de estratégia. Ele se passa num ano de 1970 alternativo, um conflito no sudeste asiático. Você joga como um comandante, que vai para trás das linhas inimigas, e precisa então cumprir as missões, derrotar os inimigos, customizar, personalizar o esquadrão de mechas, pelo que eu posso antecipar. Aqui não dá para ver, mas na página da Steam dá para ver alguns mechas, e parece que cada braço tem uma arma, alguns deles, e ainda tem arma no ombro, que já deve sinalizar algo tipo Super Robot Wars, que tem alguns robôs que tem um monte de armas para se usar. Essa customização também deve influenciar a questão da movimentação, defesa, HP, pelo menos é o que a gente espera. Também tem pilotos a serem recrutados, e é isso que temos de informações para começar. Ah, o jogo, pelo que eu vi, ele gera, pelo menos alguns dos cenários, talvez tenha cenários feitos à mão, mas pelo menos alguns dos cenários, parece que são feitos de maneira procedural. Parece que ele tem essa mistura de cenários à mão e cenários procedural, para dar um elemento de rejogabilidade. Eu estou na dúvida, aqui a EA muda o cenário, aqui não tem como subir, aqui à esquerda tem como subir, não por todos os lugares, mas tem como subir, e aí tem os helicópteros voando. Tá, são seis inimigos para serem eliminados, e eu não estou vendo nenhum deles, porque parece muito com XCOM. Alpho, Alphabravo, Charlie e Delta. Esse cara tem, deixa eu ver se dá pra, ó, esse cara tem um lançador de granada e um escudo, esse daqui tem um sniper, né, um sniper. Três munições, mais munição ali. Esse daqui tem duas metralhadoras. E aqui embaixo tem as habilidades. E aqui tem o Charlie, que é o Charlie de artilharia. E ainda pode... Ah, ainda tem o Pile Drive. Interessante. Corpo a corpo. Beleza. Tá. Esquerdo seleciona. Aí tu tem... Pra mirar, pontos de ação. Tem os pontos de cada personagem, cada robô tem sete pontos de ação. Tem a pontuação de HP de cada parte. Corpo, braços e pernas. Ok. E aqui no mais tem essa jogabilidade estilo XCOM. Aham. Tá. Tem a... P. Tá, cada movimento... Restore 50%. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Então, cada ponto de ação aqui, Cada movimento aqui é um ponto de ação. Facilita um bocado. Ok. Hum. Maneiro. Beleza. Não sei se tem cobertura. Wow. Gente, eu achei tão legal o deslocamento dessas unidades. I need to stand by. Aqui. Ah, ele fica bem posicionado pra uma região lá. Como esse daqui é sniper, nem adianta mover muito pra frente, né? Esse daqui... Eu tô na dúvida. Eu acho que ele não é simplesmente sniper, não. Esse daqui eu acho que não é artilharia. Eu acho que esse daqui é... Um tanque mais pesado mesmo. Ok. Gente, que legal. Que as unidades... Têm essa... Questão de se desmover. Tá, ó. Já tá... Já tá me conquistando esse jogo. Só por isso. Atividade inimiga. Até que pareceu muito com o XCOM. Um jogo que pareceu muito com o outro não é necessariamente algo ruim, tá? É só comentários. Hum. Beleza. Beleza. Estatisticamente falando, vai ter inimigo ali na frente. E aqui. E aí ele vai tá muito posicionado na frente. Sem boas condições de cobertura. Tá. Pelo que eu vi, né? Como vocês podem perceber, as minhas unidades, elas têm uma visão reduzida na... Nas florestas. Pelas florestas. O que significa que os inimigos também devem ter. Então, eu vou utilizar isso pra esconder meu sniper e minha artilharia. Por hora. E aqui tem como subir, mas eu não vou subir ainda, não. Eu não sei se aqui, por exemplo, já é o fim do mapa. Ou se tem mais... Ou se ele vai revelar mais coisa pra cá. Talvez revele. E tá revelando, né? Tá indo aqui. É, mas aqui parece que é o fim mesmo. Beleza. Aí vem aqui. Beleza. 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 Drop. Take M. Wow. Ah, não dá pra mirar as partes. Aqui. Nossa, a menina é daqui que tem... Tem como ver. Ó. A arma dele tá na esquerda. Então, se eu destruir a arma esquerda... Provavelmente, além de eu não conseguir ela no final. Deixa eu ver... Tá rinzinho de pegar a mira. Ops. Só que essa daqui não tem visão do inimigo. Só aqui do lado. Essa daqui tem? Não. Vamos fazer o seguinte. Dispara. Vamos começar com o básico. Do básico, é só atirar. Ahn... Au. E os helicópteros lá passando. E os helicópteros lá passando. Não. Uou. Ah, mas esse é de combate corpo a corpo. Deixa eu ver. Beleza. Hum, não alcança. Ok. Aqui não Bombardei Esta aqui é a martilharia E aqui tem o sniper Que agora tem como ver O tiro básico do sniper dá pra mirar Como é que é, vamo ver aqui Take it, I am, F2 Não, não quero Ah, errei Ficou muito apressado Beleza Caraca A arma já foi Mirando na parede Não, não foi a arma Foi o escudo dele Wow Tem um sniper lá Vai atacar ou não Acho que vai Tá, esse daqui tá sendo atacado Por um sniper O que é isso daqui O que é isso daqui Eita Eita Quase nada de dano no bicho Beleza Eita Tá Tá Vamos tentar aqui Isso Acertei o outro braço do bicho Tá Beleza Eu acho que não vai ter como atacar Beleza Beleza Pega a cobertura das árvores Pega a cobertura das árvores Não Não, peraí Opa Esse aqui é o Charm Certo Pai do bunker Não pode ser usado Ah Tem que equipar a arma Só isso Eita Nossa, errou o pile bunker Dá para dar mais um Na tentativa Ah Não pode contra-atacar Gente O bicho ferrou Três golpes Tá Aparentemente Tá Aqui Eita 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 Vamos lá Eita 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 Começar recarregando as armas E coloca E coloca Beleza Caraca como desliza bem Movimentação bem dinâmica de deslizamento Boa Eita Então Não devia ter exposto a sanidade tanto Mas achei que esse mecha não Alcançaria lá Eita 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 Isso Eita 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 Na verdade, esse dali tá enxergando dentro da floresta, não é o outro. Isso é uma espingarda ou nossa granada? Parece uma espinhada. Gente... Beleza. Tá, definitivamente esse personagem tem que sair daqui pra poder usar. Um dos problemas... Hum... Não vem por aqui... Peraí... Deixa eu ver se ele vai agora por aqui... Não. Dá pra gastar a munição da outra arma. Ok... Não pode contra-atacar. Vamo ali. Caraca... Que burro... Au... O que que aconteceu? Que eu não entendi. Hum... 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 Ata! Hmm... Tá... Au! Estranho, não to vendo o dano subir, acertando a armadura Foi? Acho que foi, foi Au! Bom, já vi que tem um outro mecha ali O sniper não se moveu de novo Aqui é o counter Vamo tentar Aeee Gente Tá Se fosse pra ter do sniper teria vindo agora Caraca Não era isso que eu tava Em mente Muito bem Beleza Nossa, não alcança ele Foi? Beleza Só falta o sniper agora Que é o... Ainda bem que tem um ponto de ação de sobra Ainda bem que tem um ponto de ação de sobra Ah Ele reposicionou? Ou eu aqui to... Rateando mesmo Mas com certeza esse sniper ta lá Com maior quantidade de dano Só que esse cara ta com maior quantidade de dano Né? Né? Então, dessa posição, na verdade Ele deveria já ter sido visto a muito mais tempo Pelas minhas unidades Tudo bem Beleza Não Não Ah Restore 50% Ah Ah Tá Isso dali é pra... Deixa eu ver Hum Tem uma chance de destruir a arma dele Baixo mas tem Primeiro Primeiro tem que recuperar a munição Senão não adianta E aí Disparar 58% do dano Ah, destruiu a arma dele pelo visto Não tem como recarregar Não tem como recarregar Não tinha me entrenado nisso Não tem como recarregar Não tem como recarregar Beleza Ah, só que aí eu vou usar Vou usar cluster bombo no... No aliado lá Não vai dar certo não Mas o inimigo ali tá sem... Arva? O que ele vai fazer? Nada Vai fazer a mesma coisa que um peixe faz Quando tá nadando Sozinho na lagoa Fazer nada E... Hatchei Tem que destruir o corpo, não os braços Beleza Isso Só... O gráfico não é a coisa mais bonita do mundo Do jogo Mas ainda assim ele é... Vamos de sniper Bem no meio Ainda é Aí foi Bom, agora Vamos ver em termos de recompensa Tá Aqui é... Adjetivos principais concluídos Não tem como ver aqui a parte das recompensas Bom, essa é a ideia do jogo Eu achava que ele teria mais elementos em termos de mostrar as recompensas De cada missão A parte de customização Alguma coisa assim Mas é realmente só Um cenário Simplesinho pra jogar É... Quem se interessa Por essa... Por esse tipo de jogo Eu recomendo Bastante Principalmente pra conseguir explorar as outras mecânicas Que ele deve apresentar no jogo completo Completo Esse título Ele ainda não tem data Pra ser anunciado Mas quem quiser testar demo A vontade Vai se divertir aí Por uns 30 minutos Eu vou ficando por aqui E até... Até mais